Eu vou dar sequência no que eu falei no episódio passado Aqui já nesse episódio Não ligue se a minha voz está diferente Sei lá Tá bem complicado pra falar Só que o canal não pode parar Temos que gravar mesmo assim Então vambora E já vou direto no destino O som de gerador sempre me confunde Eu sempre acho que Algum airdrop chegando aí E eu gostei dessas novas árvores aqui Que vem nas atualizações passadas Porque facilita muito ver Se tem um urso ou bicho Qualquer outro bicho perto dela A outra árvore Parece que ela Até difícil Eu consigo falar A árvore flutuando ali As outras árvores Da versão anterior Ela é a poliagem dela aí Pelo fato dela ser meio baixo Parece que escondia Os bichos Era horrível Tá Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui pra nós Caraca Eu comecei a gravar Eu pensei num item Que eu tô precisando Ah tá A gente precisa juntar geradores E os itens que Pelo menos dê pra fazer geradores Aqui acho que não vai ter nada né Veículo Item Então tudo carro que eu achar Eu vou explodir Pra tentar pegar o scrap metal Que vai ser bem útil pra gente aqui Deixar essa fogueira aqui Vou pegar fogo nas minhas coisinhas Aqui tudo madeira né O fogo tá Como é que é o nome desse traquinho Que sai do fogo né Tá ligado Vai voando ali né E queima o guarda-roupa Fulige Eu acho que é isso Eu não sei É por aí Eu lembro que uma vez Eu tava andando de Não sei se vocês conhecem O trem chamado Maria Fumaça E daí Fica fazendo aqui Tchak 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 Conforme vai andando E numa dessas Eu só tô uma Fulige Eu acho que é Fulige Sei lá qual é o nome do negócio E tipo O jeito que subiu A parada entrou no vagão De trás onde eu tava Caiu sendo minha bermuda Derreteu uma parte Da minha bermuda Tão quente que tava aqui O negócio queimou minha perna Que é uma porcaria lá Que raiva Perdi minha bermuda Gostava tanto dela Acontece Eu não sei se o caminho Que eu tô indo A melhor maneira de chegar lá Seria por aqui Vamos torcer que sim Quem viu os últimos episódios Já tá ligado Onde é que eu tô indo né E quem não viu Já tá vendo Onde é que eu tô indo Aqui Vamos ver se tem algum ponto Mais próximo Pra gente chegar até lá Eu não sei se dá Nem pra gente chegar lá né Toma cuidado aqui Não tem nada aqui na Sei lá Qualquer coisinha Um mini porto Pra nós Pegar um barquinho Nossa essa água Tá diferente Pera aí Agora sim Caraca Eu tinha reduzido tudo Eu não lembro Acho que foi a Rússia festiva Tinha dado um Nossa Deu um negócio muito louco No meu PC aqui Por causa dos gráficos Sei lá Se é da neve O vento e tudo mais E eu tive que Reduzir totalmente as coisas E eu esqueci de aumentar Sorte que eu acho Que eu não gravei nada Entre a Rússia festiva E esse vídeo Ó Tem sentido isso aqui Uma água no barco Que tá cheio de água Muito obrigado Então o que eu preciso Acho que já tá comigo É Ah Peguei umas coisinhas ali Mas vou levar Vai aqui Preciso de escada Pra subir alguma coisa Vamos dar uma nadada Até chegar no barco Tô achando Acredito eu Que o próximo mapa Que tá vindo aí O mapa do Havaí Postei vídeos Dois vídeos já Falando sobre esse mapa Se você não viu Dá uma conferida Recomendo pra caramba Esse mapa É Pelo fato de O do Havaí Ser uma ilha Uma safe zone Caraca Dá até um negócio aqui É uma safe zone Mas então Eu Sei lá Pode ser que Eu tô achando Que vai vir Algum Sei lá É como é aquela palavra Peixe isso Peixe Olha Tô viajando Peixe Só que mais Saia de cor Os caras ali em cima Tipo tubarão E tudo mais Que vem e mata a gente Já que tem urso Por que que não teriam Nesse sentido Vamos dar uma olhada Aqui Tá limpo Nessa área Eu não entendi Por que que tem uns caras Aqui em cima Nossa Tomara que tenha Alguma missão Aqui pra nós Tinha gente aqui em cima Não tinha Tem gente ali Como é que eu chego lá Não tem como chegar lá Mas tem como subir aqui Vamos subir Devia ter um barco Pra vir aqui mais rápido Mas não tinha nada perto Tá Vamos subir direto Eu tô achando Que eu vou cair Se eu for por ali Opa Karen tá loucão aqui Tá Nada que me mate Caraca Será que dá pra pegar Aquele helicóptero E aí cara Hi Aqui são dos russos Let's go Tá Eu só espero Conseguir Uma missão Por aqui Já que tem tanta gente Olha isso aqui Tá lotado de gente E Ninguém vai me dar uma missão Não Vocês não tem medo De ficar aqui na beirada Não Cuidado aí Cai aí Tá Tem um cara aqui Bem no canto Tem um cara aqui também Hello Tá Esses soldados Que tão protegendo aqui Eu acho que Não vai dar muita diferença Falar com eles não Vamos ver se eu acho Alguém aqui Tranquilo Aqui no barco Parece que tá uma situação Um pouco diferente Vamos ver Todo mundo só vai falar Hi É isso mesmo Opa Ah Ué Mico Eu não lembro De ninguém com esse nome Ela vende as coisas Pelo menos isso E Deixa eu ver Tá Temos uma quest Temos uma quest Caramba Aí sim Não Não tem não Parece que não temos uma quest não Que triste Nossa Eu só preciso Que ele me atacar aqui agora Tá quebrado Esse helicóptero aqui Estão tentando arrumar Esse soldado aqui Não vai dar nada mesmo Deixa eu dar mais uma volta Beleza Vou subir aqui numa parte Tem um cara Nossa senhora Ah Eita Desculpa Você não fala russo Desculpa Eu sou Nikolai E aí Nikolai Você não tem nenhuma quest né Opa Não Mas ele vende as coisas Aqui olha o que ele vende Caraca Peraí Deixa eu ver se eu tenho um Ranger Drone Se eu não tiver Eu vou comprar Eu tenho uma arma aqui Ah tenho Tenho Não preciso não cara Obrigado Eu já tenho Obrigado eu mesmo Tamo junto Ah Tô indo pra trás já Hi Hi pra você também Se achar alguém Vamos ver se eu acho alguém aqui Nossa senhora Tem um cara Aqui ó Na casinha Azul Tem um cara escondido aqui atrás E cara Tá acontecendo aí Ih não pode falar comigo Por que você não pode falar Eita maluco Vamos sair daqui O cara tá virando a cabeça Beleza Tô descendo aqui numa parte Logo abaixo De onde eu tava ali Vamos ver se A gente Dá alguma sorte E aí cara Hi Tem uma nota aqui Oh my god Tá tudo em russo Meu Deus Os quatro telefones Cara é importante Esse é o bichão aqui Peraí Tem como subir aqui É não É aqui Nossa Tá subindo o negócio Mas é uma inteligência De nível superior Hi Pelo menos o cara Tá falando hi 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 Opa Mais um russo Eu não entendo nada Ok É Quest? Não Não tem quest O que você vende aí Cara Hum Isso aqui é importante Tá zero Acho que é porque Eu não tenho nenhum Dressing Eu tenho quatro Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo Eu tenho quatro Beleza Valeu Tem um acampamento aqui Deixa eu dar uma olhada O que que tem de bom Aqui nesse acampamento Mas meu Deus Você só sabe falar hi Mais nada né Hi Pelo menos eu levanto E falo hi O cara tá desmaiado Ele só dá uma erguidinha No copo Hi Todo mundo Ih Vai batendo o maluco aqui Por que que você tá rindo? Você tá ameaçando o cara ali Vocês são doidos Tá preocupado com o seu amiguinho Tá ligado Hi Você não vai olhar pra mim Ih Não precisa deitar mal Tá conseguindo nem dar uma erguidinha Na cabeça Olha Acredito Eu que eu falei Com todo mundo Que estava aqui Eu acho né Mas Então tá Já que não tem tanta coisa aqui pra fazer Ou não tem nada pra fazer Eu vou embora daqui Será que eu consigo pular ali dentro Vou testar a sorte Deixa eu ir mais perto Não peraí ali Eu tô vendo que vai dar ruim Olha eu posso pular ou daqui Ou naquelas caixas ali Uh Deu certo E daqui E daqui eu pulo aqui Já era Sou muito bom Sou quase um parcureiro profissional Nível ultra Mega blaster E ninguém é Ah Eu tô preso aqui Eu não posso pular Porque eu tô com a perna quebrada Mas eu sou um gênio também Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Eu tenho um treco aqui Eu não queria gastar agora Mas eu tô com pressa Certo suas Senão eu ia ter que ficar aqui Fazendo companhia pra vocês Deram certo mesmo Sai fora Olha pra mim não Vou comer e beber Porque tá difícil a vida Ó Mas tá bom esse negócio aqui Eu tenho uma sopa de galinha aqui Ó Kennedy, chicken, sopa Vou deixar pra emergência Nunca se sabe né Eita Vou ter que comer mais desse aqui What the fuck Ah E se vocês não viram Eu postei um vídeo Abrindo caixa de Natal Dá uma olhada lá Foi muito louco Passei muita raiva também Mas foi muito louco Vale a pena Ah não, não Não chave não Que isso Só porque eu não tenho um barril Pra captar água na minha casa Isso é bullying Que mancada Não, legal que eu tô em alto mar E começa a chover né Uma combinação perfeita Mas é isso aí Daí que eu tava falando lá Da caixa Das caixas que eu abri Do vídeo Da caixa que eu abri Antes desse vídeo Eu postei o Rússia festivo Que é o mapa da Rússia Com tema natalino Você não viu Eu recomendo que você veja Foi muito complicado Aquele primeiro episódio Sério mesmo Pensei que ia dar muito ruim Ou quase Deu muito ruim Ou pode ser que tenha dado ruim Se você não viu ainda Só tô conferida lá Caraca Se alguém costuma jogar Nesse mapa E sabe de algum lugar Que eu ainda não fui Coloca nos comentários Pra eu tá indo Para esse lugar Eu vou voltar E dar uma ajeitada Nas coisas da minha casa Já que tá um caos Aquilo lá E desculpa Eu tava falando Meio enrolado É Então tá complicado A vida Mas galera Eu vou até encerrando aqui Não tem muito O que a gente fazer Nessa parte né Infelizmente Eu pensei que a gente Ia dar sorte lá Mas É uma safe zone Esse aqui não tombou assim Opa Nossa coisa aqui Isso foi bom Uh Nossa 2 Ih Tá estragado Mas tem coisa na minha casa Que eu quero arrumar Então vou fazer Dar um retorno E se vocês Suberem De algum lugar Legal pra tá indo Coloca nos comentários Que eu Tem um mega zombie aqui Que eu vou ver Se eu vou pra esse lugar Nos próximos episódios Eu não sei Eu acho que eu já andei O mapa todo Mas Aquele lugar ali Era um lugar que eu não conhecia Então Eu já sei que Eu não andei o mapa todo Desse jeito Pelo menos não Como eu imaginei Caraca olha que fero Esse aqui Tem que tomar cuidado Fazer a curva aqui No drift barreiro Muito louco Ah não Não Tem que saber Onde que eu saio aqui Olha Sair no lado certo Ufa Se entrar Seria Dar muito ruim Mas Esse aí É a playlist da série Se vocês perderam Algum episódio Vai estar na descrição Se curtiram Bora Deixa o apoio Que ajuda pra caramba Não deixe de conferir Todos os vídeos E sérios Que estão rolando Aí no canal Ontem foi meio que Os vídeos especiais Os vídeos Foram praticamente O especial de natal Você não viu Dá uma conferida lá Espero que vocês tenham curtido Mas Por enquanto é só E a gente vai Indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma